Fala rapaziada da Amazônia Independente, eu sou o Eliezer e fui convidado pelo professor Mateus junto ao professor Walter para falar um pouquinho sobre o modelo de jogo do esporte real, a maneira como eles jogaram e baseado no que foi esse último jogo contra vocês, tá certo? E desde já espero que ajude muito a equipe a entender melhor como é que funciona o adversário, como funciona o esporte real e posso ajudar vocês a classificar a próxima fase, beleza? Bom, como vocês podem ver que eu separei de uma forma bem simples de entender todas as fases do jogo do esporte real. Então a gente vai ver primeiro como é que eles se defendem, como é que eles contra-atacam, como é que eles constroem o ataque e qual é o comportamento deles após a perda. E finalmente, com bola parada, pegar três lances que foram possíveis ali, já que a gravação ela dificultou um pouquinho pegar o jogo inteiro, tá bom? Mas fazer o melhor dentro das condições que são dadas da melhor maneira possível, né? Foi isso que eu procurei me concentrar. Beleza? Então vamos começar aqui pela fase defensiva, tá? Eu vou soltar o vídeo e vou comparando, vou comentando e espero que fique muito claro pra vocês, ó. Então dá uma observada aí. Olha só, o esporte real, ele marca, primeiramente em relação à sua estrutura, ele marca com três jogadores, ele marca com um jogador mais à frente, né? Ele marca com três jogadores aqui nessa segunda linha, e aí o que acontece, ó. É um time que agride, é um time que assim, e a última linha, né, com quatro, sempre em bloco alto. Então essa é a estrutura básica deles aqui, ó. Tá? Essa aqui é a estrutura básica deles, e aí tem um detalhe, tá? Muito importante que seja percebido. Percebe que nesse 4-1, 4-1 deles aqui, tá? A gente, eles têm uma situação que é desse espaço que pode ser jogado nas costas. Só que não precisa acelerar já esse jogo de primeira, tá? Por quê, ó? Porque se a gente circular a bola e abrir o campo, e abrir o campo, esse cara aqui da linha de 1, ele tem que... Ele tem que... Ele tem que vigiar todo esse espaço entre linhas aqui, ó. Então, como é somente um cara aqui, no caso do Palhoça, que faz essa primeira pressão, uma vez que a gente bota pra circular, pra circular, os espaços vão abrindo. Então esse zagueiro pode estar um pouco mais aberto, pode estar um pouco mais aberto. E aí o que vai acontecer, ó. Como é um time que também balança poucos suas linhas, ó. São 3 caras contra 1 nesse setor pra jogar. Então, abriu aqui, jogou, a gente vai ter pelo menos uma, duas opções de passo pra frente, além do lateral voltando por fora. E não forçar, como a gente acabou forçando nessa situação, ó. Entendeu? Então, abre o campo, abre o campo, porque eles balançam mal, ó. Eles não balançam com os 4. Melhor, não balançam com os 5. Tem possibilidade de jogar, de começar jogando por fora, e depois a gente conseguir entrar pelo corredor central. Beleza? Segunda situação aqui. Ó, é uma equipe que, como ela joga compacta, rapaziada. Como ela joga compacta, ela tende a colocar muita gente no setor da bola. Ela tende a colocar muita gente no setor da bola. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente tem outros, tem vários buracos na equipe, ó. Porque, como eu falei, nessa marcação do 4-1, 4-1, eu já joguei muito com esse sistema, já enfrentei muito esse sistema. Então, qual é a vantagem dele? A melhor, a desvantagem, pra quem usa ele, é que esse cara do 1 aqui, ele fica sobrecarregado com esse espaço, como eu falei. Então, às vezes a gente se ilude, às vezes a gente se, quem tá com bola, a gente se precipita, se agonia logo pra soltar a bola, porque a profundidade, ela tá feita aqui. Verdade. Verdade. Ela tá pronta aqui pra ser usada. Mas não sob pressão, ó. Mas não sob pressão. Um passo aqui, o jogo de apoio. Um, dois, três aqui, a gente consegue achar esse espaço. Aí sim, ó, percebe que vai existir essa janela pra achar a profundidade. Entendeu? Mais uma oportunidade aqui pra gente jogar. E despressionando de novo com 1, como eu comentei, né? E aí, por que que eu separei esse lance? Porque no momento que a gente, a gente constrói pra esse lado aqui, a gente volta o jogo, aí sim a gente circulou, a gente circulou, agora sim, esse cara aqui abriu, esse cara aqui abriu, a gente tem a opção de conseguir jogar, virando o jogo. Só que esse passo precisa ser mais firme, e essa linha de passo pode ser mais baixa aqui, ó. Tá? Pode ser mais baixa. Porque se ela for aqui do jeito que tá, é melhor fazer essa bola na profundidade. Tá certo? Então, como eu falei, ó, se abrir aqui, pra jogar, tem a opção de jogar por dentro, porque eles balançam mal. Olha onde tá o cara da linha aqui, ó. Então esse cara aqui, pra ele voltar, ele não vai conseguir voltar fechando por dentro. Entendeu? Então, entrou pra lá, se abrir um pouco melhor, consegue achar o passo no volante, e o volante tem espaço pra andar aqui, e aí sim fazer a profundidade. Mas antes, balança, circula pra um lado, tira pro outro, e depois sim vai achar a profundidade. Tá? Essas foram as situações de organização defensiva deles. Então a gente tem a oportunidade de circular primeiro, porque eles balançam mal. A gente tem a oportunidade de fazer isso, até porque no 4-1, 4-1 deles, desde esse 1, o volante, ele tem dificuldade de marcar entre linhas, pra finalmente a gente jogar em cima dessa profundidade. Beleza? Aí a gente vai pra segunda pasta agora. Que é a pasta aqui das transições. na transição defensiva deles, a gente vai recuperar a bola, e é um ponto do jogo que aconteceu muito, depois de assistir aqui boa parte do jogo, a gente queria acelerar na hora errada, apostar a corrida. calma, usa esse apoio, recuperamos aqui, o primeiro passo pode ser pra trás, então ó, carimba nele, carimba nele e foge. Dá o passe e foge. Entendeu? Por quê? Porque esse cara já vem batido, olha como ele vem sem cobertura, olha onde tá o zagueiro, olha como o volante ainda tá vindo de costa, entendeu? Então não precisa apostar a corrida, entrega aqui, entrega pra quem tá atrás, e esse que tá aqui atrás vai fazer o passo na profundidade, pra você ou pra um terceiro companheiro, entendeu? Mais um lance aqui. Aqui ó. Tá, a gente só vai fazer um ajuste aqui, tá? mas em relação à transição defensiva deles, tá gente? Transição defensiva, tá? Então vamos ver aqui. É esse lance, né? Acho que eu já mostrei. Ó, não, já é um segundo. Qual foi a, qual é o ajuste que a gente pode fazer nesse lance? ó, a gente conseguiu sair pro lado, né? A gente conseguiu tirar de lá, trouxe pra cá o jogo, né? Trouxe pra cá o jogo, percebe como se tu passar uma linha no meio aqui, ó, do, do grande círculo, do grande círculo, do meio do grande círculo, até o pênalti, percebe que o time dele está todo concentrado pra um lado da bola. Então a gente consegue jogar pra cá rapidamente. Perfeito. jogou aqui, ó, recebeu aqui, ó, eu tenho a opção de conduzir? Tenho, mas olha como os caras estão a fundo, estão completamente no alto, né? Praticamente aqui na altura do, do grande círculo, e já existe esse espaço na profundidade, e não tem cobertura do goleiro. Então ao invés de conduzir, já dá o tapa, já, pode dar janela pro cara entrar aqui, pro cara tacar a profundidade, pra fazer o facão de dentro pra fora, pra fazer a caída aqui, ó, e aí a gente acaba perdendo, querendo ir pro enfrentamento, querendo ir pra velocidade, no momento que não precisa. Entendeu? Tem um lance que vai repetir aqui, que eu já mostrei no vídeo. Deixa eu vencer esse aqui. nota. Beleza. Lateral vindo por aqui, por fora, de novo, saindo pra cá. Percebe que a gente veio muito pra cá, ó, porque a gente conseguiu, mostrando a situação, a gente conseguiu tirar da pressão, ó. Olha lá de novo. Tiramos da pressão, os caras reagiram mal à perda, inteligência, aí tivemos paciência, mandamos de novo, jogo de apoio, 1, 1, 1, 1, aí a gravação atrapalhou, mas olha só, jogo de apoio, jogo de 1, 1, que isso é da transmissão, viu? Essa travagem da transmissão. Aí olha o que vai acontecer, a gente ataca lá na profundidade, viu? Então, dessa vez, percebe que ao invés da gente querer disputar velocidade, a gente fez o quê? A gente jogou apoiado, olha lá, não quis apostar velocidade, deixou o time se organizar, o time já que já não está tão alto, e ainda assim, a gente conseguiu vantagem lá na profundidade, eu acho que é o lateral que vai receber lá no fundo, né? E aí só faltou o caprichar melhor no cruzamento. Então percebam que é muita tendência, eles estão com o time todo por aqui, eu sei que esse é o tipo de situação que parece que chama o jogador para ele conduzir, mas contra esse time não tem necessidade, não tem necessidade, senão vai dar isso aí, tá? Então, de todos esses lances aqui, qual é a adição que fica? Da gente atacar pelos lados, da gente tirar da pressão, porque eles balançam todo mundo, praticamente, os 11 jogadores para o lado da bola, um time que joga sem joga sem amplitude, é um ataque onde eles aglomeram, é certo ou é errado? Não, é o jeito deles jogarem, mas a falha desse sistema é essa, entendeu? Onde tem essa oportunidade de construir pelo lado contrário um pouco mais rápido, tá? com toques um pouco mais mais velozes, acelerando o jogo quando tem que acelerar, como nesse caso aí, entendeu? Bom, falando agora aqui da fase ofensiva deles, eu vou falar aqui para vocês sobre algumas ameaças que eles podem causar, algumas ameaças que eles podem causar. Primeiro, o beirada, ele sempre vem por dentro, tá? O beirada, ele sempre vem por dentro aqui, Viu? Aí eles deixam dois caras aqui na profundidade, eles deixam dois caras aqui na profundidade, e vem um beirada aqui por dentro, esse cara aqui, e deixa dois caras aqui na profundidade, vem um por dentro, dois na profundidade, entendeu? Mais uma vez, vamos ver aqui a estrutura, o 4-1, 4-1 deles, bola longa, sempre usando a profundidade, percebe que eles não tem muita paciência para circular, por quê? Porque como é um time que joga com pouca amplitude, com o beirada, não tem muita opção de passo diagonal, vê onde estão os jogadores deles aqui, eles estão por dentro, se o cara quiser fazer uma virada de jogo, vai fazer para o lateral, ou para o zagueiro esquerdo, que está para cá, e aí dá tempo da gente balançar, então ao invés de ficar virando bola, não, a gente tenta jogar no corredor onde a bola está, então essa última linha aqui, tem que estar sempre muito bem concentrada, em correr para trás, para proteger a profundidade, mais uma vez, eles exploram a profundidade, eles exploram a profundidade, eles vão recuperar, eles vão equilibrar de novo, profundidade de novo, viu, então, última linha, tem que montar as coberturas para esse cara poder atacar com segurança, tá, mais um lance aqui, circularam por fora, acharam o lateral, ó, de novo, viu, então, aqui tem que montar as coberturas, para esse passe não entrar aqui, ou para, para que, porque, a bola pode entrar no pivô, e da frente que entra no palho, ele pode já achar esse cara aqui, entendeu, então esse cara, ele vai ser perigoso em algum momento do ataque deles, certo, então, entenderam, então assim, quando eles estiverem aqui, dificilmente, eles vão ter a possibilidade de fazer uma diagonal aqui, porque esse lateral, ele guarda a posição, né, mas, algo do contrário, eles fazem o que, eles fazem muito o jogo pelo mesmo lado, ó, viu, eles tentam muito jogar pelo lado, com, um beirada, um meia passando, e o beirada vindo aqui por dentro, ó, entendeu, acho que esse aqui é o lateral, é, esse aqui é o lateral, né, um cara aqui na beirada, esse vem por dentro, para tentar fazer um jogo de apoio, o mais importante é entender o seguinte, é que o ataque deles, eles sempre jogam para o mesmo lado, eles dificilmente vão fazer uma virada, tá, vamos ver se tem outro aqui, isso aqui é uma oportunidade, né, eu mostrei várias ameaças que eles podem ter para a gente, mas a oportunidade qual é, é que o goleiro pode estar adiantado, e aí, eu conheço jogadores que estão trabalhando aí com, com vocês, que tem qualidade, e por que não, né, eu sei que o Matheus dá essa liberdade para vocês, de achar, de achar uma bola longa, no primeiro, ou no segundo, ou no segundo passo, recuperou aqui, né, recuperou aqui, aqui a zona de pressão, recuperou, pode achar um gol, uma possibilidade, né, quem sabe pode sair no próximo jogo, beleza, e finalmente, as bolas paradas, consegui pegar três lances de bola parada, duas de escanteio defensivo, e uma de ofensivo, tá, eles, eles se preocupam, em fazer contra-ataque no escanteio, talvez eles confiem demais no time deles em bola parada, na defensiva, e aí, o que acontece, eles ficam com um, dois, três, quatro jogadores, um, dois, quatro, é, é, um na zona, e quatro no individual, e somente um no rebote, ó, e esse cara aqui, já praticamente não é rebote, já é puxada de contra-ataque, então, olha lá, já puxa contra-ataque, para tentar fazer o gol mesmo, olha só, viu, então, esse cara aqui, é o cara que estava lá no falso rebote, na verdade, ele já estava pronto, era para correr para frente, entendeu, então, é, é isso que eles fazem, então, qual é a brecha, eu até comentei, até comentei com o Matheus, que é a possibilidade de fazer um escanteio curto, já que eles tem poucos caras, tem poucos caras dentro da área, de, ou vai sair alguém da área, ou vai sair alguém do rebote, e aí, dá para fazer uma jogada de dois contra um, ou jogar na área, depois eles ficarem com até mesmo, com a possibilidade de ficar até com três somente na área, entendeu, então, de novo, mais um individual, e a marcação deles é individual, tá, olha lá, eles fazem, eles fazem umas individuais, e colocam alguns na zona, é praticamente misto, então, né, mas, olha o rebote, por quê? Porque eles têm essa preocupação maior em contra-atacar, tá, então, é uma marcação aqui, mista, né, botaram alguns na individual, e aí, alguns na zona, tem um, dois, três na zona, e aí, o rebote, e aí, o rebote fica, fica vulnerável, entendeu, o rebote deles fica vulnerável, e o último lance, para mostrar para vocês, é que eles não se posicionam dentro da área, eles atacando, eles no escanteio ofensivo, tá certo, eles ficam um pouco mais atrás, e tentam atacar espaço, então, tem que ter muita, já que a gente marca totalmente zonal, né, tem que ter muita atitude para essa bola aberta aqui, porque se não tiver atitude, quem vem de trás, vem muito forte, e vem livre para atacar, né, bom, basicamente é isso, tá, espero que tenha deixado, claro, as ideias, de, de, em todas as fases do jogo, e que principalmente ajude vocês, no objetivo, que é classificar, beleza, pessoal, um grande abraço, Deus abençoe, Deus abençoe,